Fui desafiada a fazer um casal de anjos em Ivea com um metro de altura. Comecei a copiar o molde através da imagem projetada na parede. Molde pronto. Hora de recortar as partes e passar para o Ivea nas cores desejadas. Meu cachorro achando que os Iveas é a caminha dele. Todas as partes recortadas e chegou o momento mais gostoso que é a montagem das peças. Para ficar mais parecido com a realidade, as nuvens e as asas fiz na cor branca, mudei somente a cor das roupas para agradar meninos e meninas. Tenha muito cuidado na hora de unir as peças para não perder material. Usei a cola de silicone fria. Faça marcações com o molde para saber o local certo de onde colar as asas nos anjos. Quando temos que fazer duas partes iguais, a dica é, dobre o material para ver se está alinhado com o outro lado. Cole o pescoço e espere secar para dar continuidade, fazendo a marcação para o recorte das mãos. Passe o giz pastel oleoso nas bordas da roupinha do anjo para o acabamento ficar da hora. Olha como destacou ainda mais a roupa do anjo. Agora com o molde do rostinho, recorte os olhos para fazer a marcação correta da boca, olhos e nariz. Para os olhos, recorte círculos grandes pretos e círculos menores brancos. Recorte uma parte da coroa do anjo para poder fazer o encaixe perfeito na cabeça dele. Para finalizar, pinte as bochechinhas dele para o deixar mais coradinho. Menino anjo pronto! Agora olhe o resultado da menina anjo como ficou. E aí gostaram? Espero que sim!